No vídeo de hoje eu vou investir R$500 na LCI do Banco Inter, na prática eu vou te mostrar todo o passo a passo e para isso já estou aqui com a tela do meu celular aberta com R$500 na conta no aplicativo do Banco Inter. E para a gente começar, vamos ver quanto eu vou resgatar daqui a um ano se eu deixar esse dinheiro investido na LCI. Bom, para isso a gente vai clicar aqui em investir, vai clicar em renda fixa e nós vamos filtrar aqui por todas as opções que nós temos de LCI. Clica no filtro, LCI e LCA, desce aqui embaixo, aplica o filtro e agora nós temos todas as LCI disponíveis no Banco Inter aqui para a gente dar uma olhada. Eu já dei uma olhada aqui para escolher em qual que eu vou investir e eu escolhi a LCI DI 360. Então eu vou deixar R$500 investidos durante 360 dias e eu quero saber quanto que eu vou resgatar lá na frente. Basicamente a LCI é um investimento que você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Inter, Lá na frente ele vai me devolver esse dinheiro acrescido de juros e no momento que eu gravo esse vídeo, a rentabilidade da LCI está em 92% do CDI. O que isso significa? Quanto que eu vou resgatar daqui a 360 dias? E para isso, para descobrir essa informação, é muito simples. Se a gente clicar aqui, a gente sabe que a gente vai ter uma rentabilidade de 92% do CDI, mas pelo fato de eu estar em uma comunidade de investimento, eu tenho benefício de 2% do CDI adicionais, então eu vou ter uma rentabilidade de 94% do CDI. Beleza, então qual que é o CDI esperado para daqui a 360 dias? Qual que é o CDI esperado para maio de 2024? Para isso, nós vamos abrir aqui o Home Broker, já qualquer corretora você pode abrir. No caso, eu estou abrindo aqui do Trade Map, porque a gente tem essa informação aqui também, não estou sendo patrocinado nem nada, é só o lugar que eu estou utilizando para encontrar essa informação, poderia ser o Home Broker de qualquer corretora. E basicamente, como é que funciona? Nós temos contratos futuros de DI que formam a curva de juros, que é a expectativa do mercado do DI acumulado para cada um desses vencimentos. Então, o contrato de DI futuro basicamente é DI de um dia, e aí tem uma sigla que vai representar o mês que aquele contrato está vencendo. Então, se o contrato vence em janeiro, é DI 1F. Em fevereiro, DI 1G e por aí vai, tem essas siglas aqui, e depois a gente adiciona qual que é o ano de vencimento. Então, como a gente quer o contrato que vence em maio de 2024, ficaria DI 1K24. Se fosse em maio de 2027, seria DI 1K2027. Colocaria o 27 aqui. E a mesma coisa para todos os outros contratos. E aí, no aplicativo do Banco Inter, a gente vê que o resgate vai ser no dia 16 de maio de 2024. Então, qual que é a taxa de juros esperada para maio de 2024? Se a gente vem aqui no Trade Map, é só digitar DI 1K24, e a gente vai chegar nessa mesma tela que eu já estou aqui. Então, o mercado está projetando que, de hoje até o vencimento em maio de 2024, o CDI acumulado vai ser 12,8% ao ano. Ou seja, vamos ver quanto que isso daria investindo a 94% do CDI durante esse prazo, considerando este CDI acumulado. Para isso, nós vamos voltar aqui na minha planilha, que eu utilizo para fazer todas essas projeções. Vou deixar o link para você comprar aqui na descrição também, caso você tenha interesse. Qual que é a Selic Over Anual ou o DI acumulado para este vencimento? É 12,8%. Se eu fosse investir num CDB, eu teria a rentabilidade de 102% do CDI, para um CDB de liquidez diária, no caso do Banco Inter, e a rentabilidade da LCI, 94% do CDI. Eu vou investir R$500,00 na data de hoje, no dia 22 de maio, e basicamente a data de resgate vai ser, então, no dia 16 de maio de 2024. Beleza? Qual que é mais vantajoso? No caso do CDB, eu teria um valor final líquido, considerando o imposto de renda que eu teria que pagar, de R$551,00, e no caso da LCI, não tem imposto de renda. LCI é um investimento isento de imposto de renda, e teria um valor final de R$558,00. Ou seja, percebam o seguinte, mesmo um CDB tendo 102% do CDI, a LCI, de 94% do CDI, é mais vantajosa, porque não tem a cobrança do imposto de renda. Então, normalmente, em prazos mais curtos, compensa mais a gente ir de LCI, mas, obviamente, depende de caso a caso, né? Se a gente for usar um CDB de 120% do CDI, por exemplo, nesse caso, o CDB seria mais vantajoso. Então, teria que fazer a projeção em cada um desses casos para você saber qual que compensa mais. Considerando essas informações que nós temos aqui, a LCI é mais vantajosa, então vamos investir aqui na prática para a gente ver como é que funciona. Então, aqui no aplicativo do Banco Inter, a gente vai selecionar a LCI DI 360, digita quanto que a gente quer investir, no meu caso, R$500, eu quero investir agora, a gente tem algumas outras informações aqui embaixo, por exemplo, o valor mínimo, que não tem imposto de renda, tem o risco muito baixo, é garantido pelo FGC e por aí vai. Então, é só clicar aqui em investir. Quando a gente clica em investir, confirmar a transação pelo iSafe, vai autenticar a transação, e pronto, aplicação realizada. Sua aplicação de R$500 no produto LCIDI foi realizada com sucesso. E aqui nessa tela está falando que a aplicação foi recebida, e em breve você vai receber a confirmação. Vamos vir aqui em ver carteira, e aqui a gente consegue ver que a carteira já está considerando esses R$500 que foram investidos hoje. E aí, diferente do CDB de liquidez diária, no caso dessa LCI, a gente não tem liquidez diária, então o dinheiro está preso durante 360 dias. Daqui a 360 dias, o dinheiro vai automaticamente voltar para a minha conta sem que eu precise fazer nada. No dia do resgate, o dinheiro volta para a conta corrente, e aí você pode ou gastar, ou investir da maneira que você preferir. Beleza? Espero que esse vídeo tente ajudar de alguma forma, qualquer dúvida deixe aí nos comentários também. Tamo junto e até a próxima.